Rapaz, tu não vai acreditar, eu acabei descobrindo um livro de D&D que dá pra você jogar com a raça dos meio elefantes. Ah, normal, pô. Pensei que eu ia falar uma parada mais doida, tipo, meio... hipopótamos. Meio quê? Olá, RPGista. Eu sou o Mestre Taverneiro e essa é a história que eu vou ensinar pra você todos os conteúdos de RPG do modo mais rápido e com uma pitada de humor, não é mesmo? Lembrando que, se você estiver com pressa, aqui estão os termos do vídeo separados pelos seus horários de início pra você poder pular pra qual você quiser. E qualquer dúvida, guia ou dica que você estiver precisando, é só mandar pra mim pelas redes sociais, mas o meio mais rápido eu te responder é através das lives da taverna, todo fim do mês, às sextas. Agora, sem mais enrolação, direto ao vídeo. Bom, antes de começar, vale dizer que 4 das 6 raças que eu vou te apresentar hoje veio de um cenário de D&D que foi criado há mais de 30 anos. Ué, Mestre, mas D&D da 5ª edição não lançou nem a 10? De fato, Clitinho. A questão é que parece que a empresa dele está querendo trazer esse cenário de volta à vida ano que vem. E sendo essas raças com bastante cultura e super interessantes, é claro que eu não podia deixar de contar um pouquinho aqui, né? Mas só pra dar uma contextualizada antes de te encher de informações malucas, o tal do cenário onde essas raças habitam é basicamente D&D no espaço. Com embarcações loucas que navegam pelo universo estrelado, visitando os mais diversos planetas nos quais se passaram incríveis histórias. Pega a D&D e mistura com Star Trek ou mesmo Star Wars que tu vai ter uma boa ideia do que é esse cenário. Ué, Mestre, mas Star Wars tem blasters e pistolas. Não acredito! Finalmente D&D terá regras oficiais pra armas de fogo? É, Clitinho. E eu recomendo você ligar as notificações aqui do canal, porque assim que essas regras lançarem, eu venho correndo contar pra você. Mas já estamos passando muito tempo aqui. Vamos logo para as raças. Começando pelos seres mais inusitados, vem exatamente os meio hipopótamos. Esses seres enormes e com uma força descomunal são comumente conhecidos como Gif ou Jif e são uma das raças mais parecidas com bárbaros que eu já vi. Isso porque é dito que eles têm pouca sabedoria e inteligência, e apresentam um certo gosto por... explodir as coisas sem motivo nenhum. Curiosamente, tendo o militarismo como característica marcante de sua cultura, eles adoram armas de fogo e odeiam magia, tá ok? Ué, mas eles não usam espaçonaves que só se movem por magia? Sim, Clitinho. Mas até aí tudo bem. Só pra tu ter uma noção da personalidade desses seres, eles vivem zombando de criaturas menores que eles, dizendo serem frágeis demais por conta de seu tamanho, mas quando encontram seres maiores, se sentem super intimidados e se acovardam. Felizmente, diferente de muitas famílias por aí, sua cultura não vê diferença entre homens e mulheres. Ambos são responsáveis por cuidar de seus filhos igualmente, e dentro de sua hierarquia militarista, as mulheres têm o mesmo tratamento que homens. Mas pra finalizar logo o papo sobre os GIF, vale dizer que um dos diferenciais de se jogar com essa raça são as diversas situações super bobas e engraçadas que podem surgir por conta de sua personalidade singular. Acredite ou não, mas esse papo deles serem meio bárbaros e gostarem de explodir as coisas vai tão além que é dito que eles navegam pelo espaço em um barco que nem é barco. É basicamente um canhão gigante que eles usam pra explodir asteroides aleatoriamente. O que importa é que se você quiser aprender mais detalhes sobre os GIF ou outras raças desse vídeo, eu recomendo ficar até o final, porque na parte de conteúdo extra, eu tenho uma coisinha pra você. RPGisto? Eu acho que essa é a minha raça preferida da lista. Conhecidos como Radosi, esses seres meio babuínos não têm rabo, são um pouco maior que humanos, e quando abrem os braços, meio que uma pelanca gigante se estica, permitindo a eles planar sobre o ar. Pelanca? Mas no livro tá escrito que é uma membrana. Bom, não sei você, mas uma pele com tamanho além do que devia, eu chamo de Pelanca, Cleitinho. O que importa é que não é por isso que eu digo que eles são a minha raça preferida, e sim por conta de sua personalidade. Sabe aquele clássico personagem ingênuo e bonzinho de filmes e séries? São os Radosi. Esses macacos de deck eram conhecidos por sua grande curiosidade, otimismo e o fato de serem intensos e expressivos. De modo que possivelmente um deles irá contar uma piada na hora errada e berrar de rir antes mesmo de terminar. Por outro lado, os Radosi não ligam muito pra morais e éticas de outras raças, se importando apenas em fazer um bom e divertido trabalho, independente da complexidade. Notou alguma semelhança entre um certo protagonista de série? Pô, gostei, mestre. E o que eles faziam naquele cenário espacial? Ah, Cleitinho, eles eram chamados de macacos de deck, não era à toa. Esses meio-babuínos adoravam velejar para os mais diferentes planetas e usavam de sua grande agilidade nos pés pra escalar facilmente os mastros e cordas dos navios Spelljammer. Além disso, eles tinham um ótimo equilíbrio, o que tornava os Radosi inimigos formidáveis no combate em alto mar, visto que conseguiam empunhar armas até com os pés. Mas vale comentar que seu pacifismo raramente os permitia matar inimigos e eles perdoavam facilmente algumas ofensas. Enfim, acho que deu pra perceber que o diferencial dessa raça, na minha opinião, é que eles têm algumas características parecidas com a de um personagem que eu gosto bastante. Então se você também gosta de heróis desse tipo, os Radosi são uma ótima escolha. Quem sabe já não até tem um nome perfeito para ser o personagem. Agora chegando na metade do vídeo, vem os Forjado Bélicos, só que na versão gnominho. O nome deles no livro é algo como Auto-Gnomos, mas eu particularmente gosto de chamá-los de Gnomecanos ou mesmo Gnomobos. Isso porque eles são robôs criados por uma raça de gnomos para servirem como ajudantes em tarefas específicas. Vale dizer que inicialmente muitos deles foram usados para explorar planetas sem oxigênio ou com atmosfera perigosa. Mas claro que com toda a habilidade que os gnomos têm para engenhocas, eventualmente os gnomecanos acabaram adquirindo uma consciência e o livre-arbítrio. Lembrando que, assim como os Forjado Bélicos, eles também podem viver por centenas de anos, não precisam dormir e já nascem de armadura. Mas os grandes diferenciais dessa raça, na minha opinião, são duas coisas. Suas habilidades raciais e a oportunidade de transformar o seu personagem em um ser único. Só para tu ter uma noção, no PDF de playtest dos gnomecanos está descrito que, por seu tipo de criatura ser construto, ele pode receber cura do truque consertar gastando um dado de vida. Ah, mestre, mas em níveis mostros a gente quase nem tem dado de vida. O roubado seria se, além disso, magias comuns de cura também funcionassem nele. E funcionam. O quê? É, ué, você não deixou de terminar de falar? Mas tem um ponto legal por trás disso. Acontece que os gnomecanos não são construídos do mesmo jeito que Forjado Bélicos. Cada mestre montou seu robô de uma forma diferente. Então, um dos jeitos de tornar o seu personagem mais único é justamente o fato dele poder ter um coração de verdade mesmo sendo um robô. Ele pode até ser idêntico a um humano e sangrar como um humano, mas sua pele é mais dura por conta da armadura, ele não envelhece tão rápido e não precisa dormir. A sua imaginação realmente é o limite. Ah, RPGista, não sei se tu viu na capa desse vídeo, mas você finalmente vai poder jogar com uma raça que tem quatro braços. Essas criaturas parecidas com formigas ou louva-a-deuses são conhecidas como Tricryn e naturalmente tem como característica serem monstruosidades. Isso não só pelo fato que elas eram usadas como monstros contra os jogadores, como também porque, desde o início dos tempos, elas caçavam humanos e Mind Flayers para ter como refeição. Mas é importante eu já te dar as más notícias de uma vez. Como eu irei te dizer em um vídeo em breve sobre o porquê de D&D não oficializar raças com mais de dois braços, é que isso daria uma desculpa para o personagem ter ainda mais ataques por turno. O que deixa ele bem desbalanceado, principalmente em níveis menores, porque é como se ele tivesse o dobro da força de combate de seus aliados. Surpresa, surpresa, a empresa ainda assim pretende lançar os Tricryn por terem sido muito pedidos pela comunidade, mas eles vão ignorar completamente a tal desculpa. Então, apesar de você ter quatro braços, eles só vão servir para você empunhar mais armas do tipo leve. Nada de ataque extra e também não pode carregar um escudo se tiver com uma arma pesada nas mãos. Mas e se eu usasse uma besta leve em cada mão? Eu poderia dar quatro tiros? Ou pelo menos dois? Não, Cleitinho. Elas vão ficar só de enfeite mesmo, já que não pode ter ataque extra. É, aí perdeu a graça um pouco. Bom, se serve de consolo, a empresa deu a eles outras várias habilidades um pouco desbalanceadas. Dentre elas a camuflagem, a paralisação e a capacidade psihônica, mas eu te apresentarei todas mais detalhadamente em um próximo vídeo. Agora falando sobre sua cultura e personalidade em si, eu acredito que se você misturar a raça do povo lagarto com a dos feras, você consegue interpretar bem um Tricryn. Tendo a caça como parte de sua rotina, eles são neutros e selvagens, venerando a sobrevivência a ponto do canibalismo. Mas como todo bom caçador, esses meio louvadeuses têm a paciência para esperar o momento certo para o ataque. E quando atacam, usam de todas as suas habilidades raciais para aumentar a sua chance de sucesso. Imagina agora o estrago que não faz um bicho de quatro braços e com capacidade de paralisar e tudo mais quando não encontra sua presa. Ah, e vale comentar também que é dito que eles agiam de modo impulsivo e imprevisível, talvez até um tanto caótico, mas não atacavam por qualquer motivo. É, eles parecem mais monstros que aventureiros mesmo, mestre. Como é que eu faço para criar um personagem tricrêne, então? Bom, Cristinho, de fato vai ser um desafio. Até porque está especificamente escrito sobre essa raça que eles dificilmente se misturariam com um grupo de aventureiros. Mas, por outro lado, é dito também que eles trabalham muito bem em grupo e nem formigas mesmo sem se importar muito com quem são seus aliados. Para ser sincero, a neutralidade de caçador deles vai tão além que eles raramente possuem emoções fortes. E mesmo que possuíssem, por conta da carapaça deles ser um tanto quanto rígida, eles nem conseguem apresentar expressões faciais ou coisa do tipo. Mas, para finalizar, vale dizer que, apesar de não serem muito sociáveis, eles gostavam de seus irmãos de ninho e os defenderiam até a morte. O ponto positivo disso é que os tricrêne em alguns casos se apegavam tanto a uma pessoa que passavam a considerar ela uma irmã de ninho também. Então, se tu for criar um aventureiro dessa raça, uma ideia é você dizer que no início você estava apenas se enturmando com o grupo para que, no momento certo, você pudesse predar um dos seus integrantes. Mas que, conforme as aventuras foram acontecendo, você acabou se apegando talvez ao bárbaro ou a um membro que ensinou algo bacana sobre sobrevivência e, quando foi perceber, eles acabaram se tornando irmãos de ninho para você. E com isso, a gente finaliza... Que finaliza o quê, mestre? Ainda tem a raça dos amoebas lá? O nome dela para as moedas, Cleitinho. Mas, enfim. O que importa é que os tricrênes são uma raça cheia de informações, de modo que eu não cheguei nem a falar metade do que eu descobri sobre eles aqui. Eu acho. Então não esqueça de... Agora, para finalizar o vídeo, eu vou te contar sobre duas raças novas que acabaram de ser lançadas no cenário do Spelljammer. Os elfos astrais e os plasmoides. E eu digo rapidamente porque, já que elas são novas, a empresa não escreveu muita coisa sobre elas mesmo. Antigamente, até tinham elfos no espaço. Mas eram puramente elfos, só que no espaço. A questão é que, depois vagarem por milhares de anos, pelo vasto universo, procurando seus deuses, eles acabaram ficando muito tempo em contato com a imensidão do plano astral. O que imbuiu suas almas com um cadim de luz divina a qual pode ser vista no fundo de seus olhos. Como resultado dessa loucura, agora os elfos de subraça astral conseguem viver por mais tempo, o que deu a eles um olhar mais perene e paciente sobre o mundo. Adquiriram também a habilidade de conjurar algumas magias divinas de modo natural e se conectaram com o plano astral de um jeito que concedeu a eles um poder... um tantinho desbalanceado. Lembrando que, se você quiser aprender mais sobre algumas das raças que eu falei aqui hoje, no fim do vídeo eu guardei uma coisinha pra você. Já no caso dos plasmoides, menos ainda se sabe sobre sua origem. Livros antigos mencionam eles serem algum tipo de monstro que foi criado após um experimento, no qual foi usado radiação mágica em uma ameba comum e naturalmente deu errado. Porém, as únicas informações que a empresa D&D divulgou pra gente esse ano foram características e comportamentos dos plasmoides. Ao que parece, quando estão perto de outras pessoas, eles assumem o formato de um corpo específico. Mas assim como uma gelatina, os plasmoides podem ter a forma que quiserem quando quiserem. Bem parecido com o personagem Zack do jogo League of Legends. Peraí, então se tiver uma rachadura em uma parede, eu posso atravessar? Sim e não, Cleitinho. De acordo com a versão inicial dessa raça, é dito que você consegue, sim, se espremer terem espaços bem pequenos. Mas só se esses espaços forem maiores que uma polegada. Além disso, vale mencionar que apesar de você poder moldar seu corpo pra ter o formato que quiser, você só consegue imitar a forma de uma pessoa. A cor da pele, os acessórios e tudo mais vão continuar sendo da cor do seu fluido. De modo que é fácil saber a diferença entre um plasmoide e qualquer outra raça. Ah, e uma curiosidade engraçada é que, como você precisa usar do seu cérebro pra controlar a sua forma, ao dormir, o seu corpo se espalha pelo chão como se fosse uma poça. Ahaha, gostei, mestre. Mas, hein, como é que eu respiro? Bom, assim como alguns animais, você meio que respira pela pele mesmo. Mas pra poder falar com outras pessoas, os plasmoides meio que abrem um espaço no seu corpo pra armazenar ar e depois comprimem esse ar de volta fazendo sair som. Eu diria que, inclusive, o diferencial de se jogar com essa raça são exatamente os momentos em que você vai ter que interpretar esses pequenos detalhes. Imagina só se você acaba batendo uma voz super fina porque, pra falar, você acaba comprimindo o ar que nem uma bexiga de adversário. Ou ainda tá lá num banquete pros heróis que salvaram a vila e os convidados ficam um pouco constrangidos porque eles veem que, quando você come, a comida fica dentro do seu corpo até que bem invisível até ela ser dissolvida. Dá pra gerar situações bem engraçadas. Opa! Agora é a parte onde tu me passa aquela coisinha que tu me prometeu o vídeo todo? Sim, Cleitinho. Mas antes eu gostaria de te pedir uma coisa. Cem mil. Reais? Tá achando que eu sou rico? Não, Cleitinho. Cem mil é o número de inscritos que o canal do RPG Planet está prestes a conquistar. E o que eu tenho a ver com isso, mestre? Se tu quiser descobrir mais informações sobre a raça dos GIF, dos Gnomecanos, dos Elfos Astrais ou mesmo o conteúdo riquíssimo de RPG no geral, vai lá e se inscreve no canal do RPG Planet porque faltam apenas duas mil pessoas pra eles baterem 100 mil. Se tu me emprestar a sua força, junto nós podemos fazer isso acontecer antes mesmo do ano acabar. Eles já me ensinaram bastante coisa e são um dos melhores canais do Brasil pra você aprender sobre RPG enquanto eu demoro pra postar.